Aquecimento para soltar a voz. Pianista e inserção de solistas para dar um toque todo especial. O repertório é variado, vai do clássico ao folclórico em várias línguas. O coral Camargo Guarnieri chega a 35 anos. O Valderes, que foi uma das fundadoras, sabe mais que ninguém que sobram motivos para comemorar. Por sermos um coro do interior, não somos um coro profissional, a gente tem uma história, uma trajetória muito bonita. O primeiro momento que marcou a nossa história foi a vinda da Orquestra da USP de São Paulo e o Camargo Guarnieri para nos reger. Depois nós tivemos outros momentos de encerramento de simpósio internacional de música em São Paulo, com a Orquestra de Piracicaba e o Ernest Malho, compositor também. Apresentações com a Orquestra da USP em São Paulo, na TV Cultura. O coral, que já foi regido por maestros de renome, coleciona apresentações no Brasil e no exterior, participações em CDs, além de muitos prêmios em reconhecimento por essa história vitoriosa, que tende a durar ainda por muitos anos. E que venham pelo menos mais 35 anos para que eles colecionem novas histórias, como as que viveram quando se apresentaram na vinda dos dois últimos papas ao Brasil. Eu acho que a maior parte das apresentações é marcante. Uma das marcantes é essa que nós cantamos com o Camargo Guarnieri. Ele era muito bom, uma pessoa assim, 100%. Nos ensinou muita coisa. Para continuar essa trajetória, o coral aposta em caras novas. Bruna é uma das caçulas da turma, mas apesar da pouca idade, não se sente intimidada. Como diz o ditado, quem canta seus males espantam, né? Então é muito importante a música, incentivar o jovem, a cultura, né? E é isso. E o coral é um, é assim, fui muito bem acolhida entre todos. O coral é um, é isso. 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 O coral é um, é assim, fui muito mais acolhida entre todos.